Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí Bom gente, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo da instalação de pedra miracema nessa calçada Tem muita gente que me pergunta que pedra é essa, pedra miracema Então para quem ainda não conhece, essa pedrinha que vocês veem instalada aí nas calçadas É uma calçada considerada pequena, ela mede 1,15 por 7,10 Já foi feita uma paginação, tem alguns cortes em 45 graus aqui nos cantos, nada complicado Mas tem gente que tem muita dificuldade de fazer esse trabalho Vou mostrar a paginação para vocês e a proposta Nós temos dois lances, que é na entrada da garagem e na entrada do portão social Vamos fazer em partes, com moldura, vai ficar muito bacana Se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça comentário Toda semana nós teremos vídeos bacana para vocês E a ideia é chegar aí a 500 mil inscritos Pode achar que é muita pretensão minha Mas eu sei gente, que o meu passo a passo, o tipo do meu trabalho E a simplicidade no explicar, eu posso alcançar esse número aí Um abraço para todos Vamos ao passo a passo Olhem só a ideia Como eu falei amigos, aqui nós temos a entrada do portão E aqui do outro lado, a entrada do portão social Com esse pedaço de muro aqui Então vai ser feito dois lances Esse pedaço aqui Com a moldura fechando aqui Aí nós colocamos outra moldura Até lá do outro lado Finalizando a calçada Então Foi esticado uma linha aqui Nós temos uma linha aqui Onde vai ser feita a moldura Ela pega daqui até lá embaixo Aqui do outro lado também Pega daqui até lá embaixo E eu acredito que vai ficar um serviço top Corte em 45 graus Aqui também vou lançar outro corte em 45 graus E vou mostrar para vocês agora Como eu faço esse corte em 45 graus Isso aqui é para gente que não sabe, tá gente? Tem dificuldade Então nós vamos passar essas ideias aí Primeiro a moldura A linha toda esticada Duas linhas Fazer toda a moldura Depois Nós vamos preenchendo O pano dos dois lances por dentro Para cortar essa pedra em 45 graus Você coloca ela no local Pega o esquadro E coloca aqui, ó Aí você risca Essa pedra aqui Olha só E no mesmo sentido Você risca a outra Colocou em cima Deixou ela alinhada Você risca a outra Feito isso aqui, gente Nós vamos cortar ela Vai ficar dessa forma, ó Tchau, tchau 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 Eu acredito que tem muita gente Tem vontade de fazer um acabamento bacana na frente de casa Eu não encontrava aqui no YouTube Passo a passo dessa forma Agora nós temos E a minha felicidade de poder estar passando para vocês Isso é muito grande Agora nós vamos vir enchendo de lá para cá Fechando Os panos Com muito carinho Gostaria que vocês deixassem o like Essas pedras são bem irregulares Mas a gente escolhe o melhor lado dela E a gente coloca esse lado para cima Uma dica muito bacana É você iniciar fazendo a moldura Com as pedras mais grossas Se você fazer com as pedras finas É Essas fininhas aqui Quando você colocar a pedra grossa Ela fica acima das mais finas Então a gente usa a pedra grossa Quando a gente for colocar as pedras mais finas É só acrescentar com argamassa embaixo E aí fica uma altura bacana Igualando com as outras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E para cá para baixo, outra rampa saindo aqui do vizinho. Fizemos um pranchado aqui, levando para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí